Fala aí meu amigo, tudo beleza, tudo firmeza, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso modo carreira com o Higuita É isso aí, Higuita, goleiro colombiano mais maluco de todos os tempos, jogando aqui no Milionários, o time que ele começou Você viu no primeiro episódio a nossa estreia na Copa... na Copa alguma coisa da América do Norte, All Star da América do Norte, alguma coisa assim Vencemos o time do New New World Boys por 2x1, Higuita fez algumas intervenções boas lá Mas agora tem jogo, galera, contra o Minnesota United e também tem jogo contra o DC United Eu vou tentar trazer nesse episódio, galera, possivelmente 4 jogos ou talvez até concluir essa primeira etapa aqui, essa pré-temporada que é a Copa All Star da América do Norte Vamos lá então, sem enrolação, vamos lá enfrentar o time do Minnesota e vamos ver se o Higuita bota pra quebrar nesse jogo também, bora lá Vamos lá, pessoal, bola rolando aqui na Copa All Star da América do Norte Me explicaram, galera, que eu tenho que... eu tenho que pra me posicionar... tenho que apertar... aqui, acho que é esse o seguinte, galera Tenho que apertar o L1 pra me manter bem posicionado, bem colocado aqui, eu acho que é isso Beleza, vamos lá então Lá vem o time do Minnesota A gente vai aproximando a câmera aqui É isso aí, se eu apertar o L1 Ele vai se posicionando Lá vem os caras, hein Toma cuidado aí Vai vira bola na área Colou pro meio, bateu Passa perto ali Primeiro susto pro goleiro Guita A bola vai pra fora É isso aí, o Higuita tava lá, tava lá o Higuita Que tabelinha pra confundir a marcação Os caras vem dominando o jogo, hein Esse jogo vai ser mais difícil do que o primeiro, hein, com certeza Vamos lá, gente, vamos marcar aí Vem bola na área Crown Lançou ali Tira daí a bola, isso aí Vamos lá, vamos partir no contra-ataque Só tá dando o Minnesota aqui no comecinho do jogo Se quiser tem, se quiser tem Ô, Higuita, volta aqui, volta no Higuita Volta no Higuita, isso Lança lá, Higuita, lança lá, Higuita Isso, Higuita Ah, Higuita assim não, né Ó, o professor já ficou meio P da vida com você, meu Volta lá, Higuita Lá vem os caras de novo Crown 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 já fez o corte Tocou pra Ramirez Olha o Molino A gente tá jogando aqui no Playstation 4 no modo lendário, pessoal Sempre importante a gente lembrar Estamos jogando no modo lendário Já perdeu pro Venegas Vem Molino Tocou pra Ramirez Vem chegando no time do Minnesota, Crown Tocou no meio pra Ramirez Vem chegando Fica esperto aí, Higuita Que vai vir a pancada Fica esperto Boa, tomou uma bola contra-ataque agora Duke Mas já perdeu uma bola Tá difícil, hein Tá difícil, time Tentou o toque Tome-lhe contra-ataque Agora volta Agora volta, time Lá vem Ramirez Tem liberdade Agora complicou Agora complicou Vamo, Higuita Fecha aí, Higuita Fecha aí Boa, Figueroa Lá vem Molino Tocou ali pro Ibarra Ajeitou pra Ramirez Vai vir a pancada, hein Ah, não Vai perder a bola aí, mano Vamo lá, contra-ataque Boa, agora vai, hein Contra-ataque É pra fazer o gol Vamo, Quiones Boa bola Agora vai Riasco Bateu, é pênalti Puta, o juiz não deu pênalti, cara Meu amor de Deus Lá vem Minnesota Vem trabalhando com o Ibsen Ibsen que é de gama no Flamengo, né Aí ferrou Aí ferrou Higuita Tava cara a cara ali A bola bateu na trave Boa, vamo lá Vamo lá, vamo lá Bate, bate, bate daí Bate daí Trabalha essa bola Aí dá, daí dá Ah, agora é gol É caixa Boa, Riascos É isso aí, galera 1 a 0 Milionário Riascos Não perdoou Tá aberto o placar aqui Agora a gente tem um O Minnesota Tem nada Sai o zagueirão ali Boa biou O Riascos tomou a bola Enfiou a bomba sem chances pro goleiro Bora, bora, bora Vamo Mosqueira Isso, faz o break Tá partindo o Riascos ali no meio Olha o cruzamento Riascos bateu de primeiro Olha o cedo É pênalti Pênalti É pênalti Guita Professor Professor Põe o Higuita pra bater isso aí Põe o Higuita pra bater, cara Bora lá Ah, o Riascos não Põe o Higuita, cara Não dá pra o Higuita bater, não Não dá Não dá Lá vai, lá vai Riascos Pra cobrança É pra fazer o segundo gol Partiu o Riascos Bateu, autorizou Puta, ridículo o Riascos Pelo amor de Deus, cara Nossa Senhora Deixa o Higuita bater Que bate melhor Pelo amor de Deus, cara Ridículo Boa Vamo lá, Riascos Pra fazer, hein Pra fazer, Riascos Pra fazer o segundo Pra se redimir Bateu Puta, isolou Meu Deus, Riascos Isso é ruim demais, Riascos Isso aí, galera Três pontos mais Pra equipe do Milionários Vamos lá Fazer o último jogo Dessa primeira fase Já estamos Praticamente classificados Pra próxima fase Da Copa All-Star Da América do Norte Bom, pessoal Depois desse segundo jogo Da Copa All-Star Da América do Norte Aqui no Grupo A A gente lidera O grupo com seis pontos Foram duas vitórias Na sequência vem ali O New World Boys Vem o Minnesota E por último o DC United Que vai ser o nosso próximo adversário Vamo lá Bora lá, pessoal Bola rolando Aqui pra terceira rodada Da Copa All-Star Da América do Norte Estamos conseguindo aí 100% de aproveitamento E agora vamos pegar Mais um time americano Dessa vez O DC United Isso E Guita sai jogando Quando lançamento Boa bola, hein? Buscando lançamento ali Será que foi muito forte? Muito forte Tentou o lançamento aí Em profundidade O professor aí Não gostou muito Do lance do Guita Mas tá valendo Olha o Stieber Tocou pro Acosta Fez a finta Volta pro Stieber Fica esperto E Guita tá adiantado E isso volta um pouquinho mais Olha o Jeffrey Brown Vem chegando O time do Minnesota E Guita Fica esperto E Guita A bola parecia Que ia ser mais curta Acabou ultrapassando Olha Ali o Guita Mas o Guita acompanhou bem a jogar Mas DC DC United Hum, aí ferrou, hein? Aí ferrou Boa Isso aí Agora tranquilidade Guita sabe sair jogando Não precisa se preocupar Boa Palácios Olha o Zapata Que finta espetacular É só cruzar Enche o pé, enche o pé Ah não, é pra bater Bate daí O povo desviu a escanteia Vem chegando aí Mas tem dois contra seis Ali do time Do Milionários Tá fechando direitinho O time do Milionários Não tá dando chance Pro time aniversário Mas vem chegando agora, hein? Já cortou bem Já vem no contra-ataque O time do Milionários Quinhones Tocou pra Valencia Passou o Quinhones Partiu Valencia Partiu Valencia Isso Valencia Vamos lá, hein? Cara a marcação Fecha no meio Fecha no meio Calma, Duque Calma Tinha dois Ele do outro lado Boa Vai acabar aqui o primeiro tempo Vai empatando 0x0 A equipe do Milionários Esconde Esse United Olha a bola enfiada, hein? Ih, que finta espetacular, hein? Ih, agora ferrou, agora ferrou E tá lá Aí tá lá, cara Olha só o equipe do DC United Fez a jogada Fez a jogada Deixou o maluco aí O cabelo número 3 Guariola na cara do Iguita O Guita saiu tentando fechar o ângulo Mas não deu pra fazer muita coisa E tá aberto pela cara aqui DC United De 1 a 0 pra cima do Milionários Olha lá Que finta espetacular A bola enfiada E Guita saiu Mas aí Foi mais rápido aí O Guariola E tá aberto pela cara aqui Lá, lá vem o time americano Olha o Durkin Já fez a finta Lá vem Franklin Soltou na ponta Boa Antecipamos bem ali Fizemos o corte A bola chegou pra Iguita Aí, Iguita Toma cuidado, meu filho Você quer matar o torcedor do coração Mas tá certo Iguita é assim, velho Vocês que não conhecem o Iguita Esse é o Iguita Boa, boa bola na ponta Boa bola, Iguita Boa bola Aí, olha Tocou a Franklin Não dá espaço Vem Franklin Vem chegando ali o cruzamento Aqui é chuuu Iguita de soco Manda pra frente O que aconteceu ali? Foi falta de ataque? Exatamente Falta de ataque Vai, vai, vai Agora vai Pra virar o jogo É pra empatar É pra empatar Que finta espetacular Bateu Que defesa Não rebote A bola vai pra fora Calma aí O Iguita O Iguita tá na área O Iguita tá na área Olha o cruzamento Quem sobe Agora toma cuidado Ih, agora volta Iguita Volta Iguita Agora volta Iguita Pô, tomou bem É pra empatar 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 Este time A gente tá aí Finta Volta ali pro Quinhones Taca mais atrás A Ayala Tem a porta do chute A batida A bola vai pra fora Hum Lá vem Luna Tocou pra chave Fica esperto aí Fica esperto Pra vir chumbo grosso Pra seu gol A batida Olha o rebote Afasta de qualquer maneira Vem chegando com velocidade O Palacios Agora pode ser um grande momento Fez o finta Tocou pra trás Tocou no meio Afasta de qualquer maneira Zaga A boleta sobra Pra equipe do Milionários Domingos Brigou por ela Tocou pra Duque Fez a finta Rolou pra trás A Ayala Volta ali pra Duque Voltou pra Ayala Bate daí Ayala Tocou de primeira pra Riascos A bola ouvindo desvio Escanteio Ficou de pra Martim Vem chegando Ih, aí complicou hein Se deixar bater A casa cai Tira, tira daí Boa o Iguita Boa o Iguita Isso garoto Boa bola aberta Vai passar o lateral Vai passar, passou Fez a finta Tocou pra trás Vai ser o perigo Sem perigo Sem perigo Iguita foi lá Só pra sair na foto É tiro de meta pra equipe Do Milionários Vamos chegando aqui ao final Do primeiro tempo E ele se manda pro ataque Com a bola Veracruz E Milionário Vai vem chegando Veracruz Que finta espetacular Tocou pra trás Bateu Bateu pra fora Mas levou perigo O chute do Do time do Veracruz Boa bola enfiada ali pro Cid Cuidado aí Que vai vir a pancada Vai vir a pancada Aí ferrou Aí ferrou Aí ferrou Fecha 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 lá Não deixa cortar Ainda tem Veracruz Tocou pro meio E a batida Igui Tá no puro reflexo Tem mais Tem mais Tem mais o time mexicano no ataque Polaco Olha a bola enfiada Bobeira Tomamos gol O zagueiro deixou O zagueiro deixou a bola passar O zagueiro deixou a bola passar O zagueiro deixou a bola passar Vamos ver no replay aqui Mas o zagueiro deixou Não esperava que essa bola fosse passar Olha lá Ó O zagueiro deixou Véio Aí não O Iguita acabou falhando É verdade Mas essa bola era do zagueiro Fui tarde na bola Vamos lá Trabalha essa bola Vamos que vamos Vamos pra cima 80 Vamos que ainda dá Boa Max Vem trabalhando bem a bola Agora vai Riasco É pra fazer É pra fazer É pra fazer Não perde velho Vamos lá Vamos lá Bate pro gol Bate Boa bola É pra fazer É pra fazer É pra fazer Finalzinho de jogo A gente perde duas chances dessa cara a cara Aí fica difícil Vem chegando mais uma vez o time mexicano Vem dominando o jogo Olha a bola enfiada Essa aqui é sui Iguita Falhou Tá lá 2 a 0 Eu errei a saída de bola Era só ir abafar e eu errei Tá lá 2 a 0 Bota números finais da partida Agora a casa caiu né galera Olha lá Vita saiu errado Saiu totalmente errado Olha lá Foi mal galera Foi mal Saiu muito mal E aí a casa caiu aqui na copa Olha o estado da América do Norte O treinador ficou pê da vida com a gente Ainda tem mais Não tomou não tomou uma bola já Mas tomaram a bola de novo e apita o árbitro Fim de torneio da pré temporada Da equipe do Milionários Acabamos morrendo aqui na semifinal Paciência Vacilamos aqui na semifinal Vamos lá que agora vai começar Para valer o campeonato colombiano Bom galerinha É o seguinte Agora vai começar para valer a nossa liga colombiana Temos algumas metas Para alcançar nesses próximos 4 jogos Contra o Independiente de Medellin Contra o Bucaramanga Contra o Rio Negro Águias E contra o Deportes Tolima Então temos algumas metas Para alcançar contra esses times A nota média tem que ser 6.5 No mínimo Temos que pelo menos uma dessas partidas Não sofrer nenhum gol E o índice de defesas por gol sofrido O índice mínimo de 2.1 por gol sofrido Então é isso pessoal Essas são as nossas metas Mas você vai conferir tudo isso No terceiro episódio Do Modo Carreira Goleiro Com o Igui Aqui no FIFA 18 Beleza pessoal? Então deixa aquele like Para fortalecer Compartilhe se você puder Ajuda bastante Se você não é inscrito Está esperando o que? Se inscreva E venha fazer parte do canal Tamo junto pessoal Até a próxima Valeu Fui Tchau Tchau